Música Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu É o fim da aventura humana na terra Meu planeta, adeus, fugiremos nós dois na cadima Olha, meu amor, o final do oriceia até o mistério Sou adão e você será Minha pequena Eva O nosso amor da última astronauta Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Me agaça pelo espaço de um instante Me envolve com o teu corpo e me livra A força pra viver Pelo espaço distante Afinal não há nada mais que o céu azul Pra gente voar Sobre o rio Beirute ou Madagascar Toda terra Reduzida a nada, nada mais Minha vida é um flash De controles, botões, antiatômicos Olha, meu amor, é o fim da odisseia até o fim Sou adão e você será Minha pequena Eva O nosso amor da última astronauta Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Me agaça pelo espaço de um instante Me envolve com o teu corpo e me livra Eva A força pra viver Eva O nosso amor Eva